Alô, você é ligado no canal da 100% Motor, tudo bem com você? E esta semana voltamos aqui com a série de vídeos e como foi falado na semana passada tínhamos os carros mais seguros no mercado e hoje teremos os carros menos seguros testados desde 2016 até 2019. Vamos lá conhecê-los? Um dos principais itens analisados na hora da compra do veículo é a segurança. Na América do Sul e Caribe, o latim NCAP é o órgão responsável por avaliar de 0 a 5 estrelas a proteção que os automóveis oferecem com o teste de colisão. Neles são feitos 3 testes de batida. A frontal a 64 km por hora, a lateral a 50 km por hora e a de poste a 29 km por hora caso ele haja airbag de cortina. A cada 4 anos, a entidade renova o seu protocolo para torná-lo mais rígidos. Na última atualização, em 2016, passou a ser cobrado o controle eletrônico de estabilidade, o famoso ESC. E só os veículos com esse componente poderiam alcançar as pontuações mais altas no pódio. Um exemplo do nosso vídeo anterior que foi o Golf. A próxima renovação chega esse ano, em 2020, e os modelos terão de se equipar com AEB. Frenagem Autônoma de Emergência e o ESC passará a ser obrigatório em todas as versões de um modelo. Além disso, passará a ser feita uma nova prova de atropelamento, simulando o impacto contra pedestres. Os carros ainda receberão pontos extras se tiverem alertas ou assistentes de permanência em faixa e detecção de veículo nos pontos cegos. Na décima posição, temos o Hyundai HB20. O hatch da Hyundai abre o ranking. Na décima colocação, o HB20 até foi bem durante os testes de colisão. Mas por ano não oferecer o ESC como equipamento padrão e conter apenas dois airbags obrigatórios por lei, não conseguiu atingir uma boa avaliação. Somou 4 estrelas para adultos com 22,53 pontos de 34 possíveis. E a proteção para crianças foram de somente 3 estrelas com 29,64 pontos de 49 possíveis. Em nono lugar, temos o Fiat Argo e o Fiat Cronos. Você aí deve estar se perguntando o porquê os dois receberam uma avaliação conjunta. É isso que você saberá já. Porque eles compartilham da mesma plataforma. Com os dois airbags frontais mandatórios por lei, o hatch e o sedan tiveram uma performance considerada boa, mas perderam muitos pontos porque seu controle de estabilidade não atende ao volume mínimo de eficiência exigido pelo programa. Sendo assim, a proteção para adultos ficou com 3 estrelas com 24,41 pontos de 34 possíveis. E a proteção para crianças foram de 4 estrelas com 37,47 pontos de 49 possíveis. Em oitavo lugar, temos o Ford Ka. Detalhe importantíssimo foi que logo após o impacto lateral, a porta traseira do carro se abriu. Ele manteve a colocação do último levantamento. O veículo é equipado com dois airbags, mas durante o teste lateral, a proteção para o tórax foi considerada fraca. Isso somado à falta do ESC prejudicou muito na nota. A proteção para adultos ficou com 3 estrelas com 22,83 pontos de 34 possíveis. E a proteção para crianças ficou com 4 estrelas de 35,41 pontos de 49 possíveis. Em sétimo lugar, temos o Renault Kwid. Ele vinha bem depois de ganhar reforços na carroceria, mas derrapou sem o ESC, que acabou prejudicando sua avaliação final e muito. Com 4 airbags, o compacto foi bem nas batidas e teve a sua estrutura considerada estável. A proteção para adultos ficou com 3 estrelas com 22,85 pontos de 34 pontos possíveis. E a para crianças ficou também com 3 estrelas com 33,87 de 49 possíveis. E em sexto lugar, temos o Volkswagen Fox. Ele também, como Kwid, ganhou 3 estrelas para adultos e 3 para crianças. Porém, recebeu menos pontos por ter 2 airbags a menos que o Renault. Ele também não contava com o ESC de série. Sendo assim, a proteção para adultos ficou com 20,98 pontos de 34 possíveis. E a para crianças ficou 27,13 de 49 possíveis. Em quinto lugar, temos o Peugeot 208. Sem ESC e apenas com os airbags obrigados por lei, o Peugeot 208 ficou com a quinta colocação no ranking. O hatch não deu boa proteção para o condutor no impacto lateral. Com isso, teve avaliação fraca, o que prejudicou seu resultado. Sendo assim, com a nota baixíssima para adultos de 2 estrelas, com 18,27 pontos de 34 possíveis. E para crianças, já ficou com 3 estrelas com 30,65 pontos de 49 possíveis. Já na posição número 4, temos 3 carros da Renault que tiveram avaliações conjuntas também. Seria o Sandero, o Logan e o Stepway. A Renault fez dois testes na penúltima edição do Arte em NCRP. O resultado ruim da primeira tentativa fez a fabricante correr contra o tempo para modificar o veículo para mais uma prova. Os engenheiros da marca perceberam que o resultado do Sandero, fabricado na Colômbia, era ligeiramente melhor. E constataram que ele tinha estruturas mais reforçadas nas portas laterais e no jogo de bancos dianteiros. Seguindo os padrões dos europeus. E que os airbags tinham tamanhos e formatos diferentes. Pode não parecer, mas o formato do airbag também impacta muito no teste. A solução encontrada por eles foi melhorar a velocidade de acionamento das bolsas de ar no modelo vendido aqui no Brasil. A aplicação teve sucesso, porém ela ficou disponível somente a partir do dia 10 de dezembro de 2019 no Brasil. Ou seja, para os modelos anteriores a essa mudança, a segurança para adultos segue ruim com uma estrela. Sem ESC e com proteção ruim para o tórax, Sandero ficou com apenas uma estrela para condutor e acompanhante. A avaliação com uma estrela com 23,28 pontos de 34 possíveis. Lembrando, essa avaliação é válida para veículos produzidos até 10 de 12 de 2019. E para as crianças, a avaliação ficou com 4 estrelas com 38,52 pontos de 49 pontos possíveis. E agora, estrelando nosso pódio com medalha de bronze. Mas não deve ser uma medalha que se orgulhe igual o vídeo anterior, né? Essa é para ter desgosto. Em terceiro lugar, ficamos com o Palio, o Fiat Palio. Ele já teve sua fabricação paralisada, mas segue rodando pelas ruas do Brasil. Por isso, está aqui no nosso ranking. Com apenas uma estrela na proteção de adultos e três na de crianças, o Palio está no pódio dos piores carros do latim MCAP entre os veículos vendidos no Brasil e avaliados pelo protocolo de 2016 a 2019. Proteção para adultos ficou com uma estrela, como dito anteriormente. Ficou com 18,09 pontos de 34 possíveis. Para crianças, ficou com 3 estrelas de 31,57 pontos de 49 possíveis. E em segundo lugar da nossa lista, medalha de prata de piores carros do Brasil entre 2016 e 2019, fica ele, o Fiat Mobi. A avaliação da estrutura do Mobi foi considerável estável durante a batida. Porém, o condutor teve pouca proteção na região torácica e também na pélvis. Os outros dois fatores que fizeram a nota do compacto ficar muito baixa, foi ela, a primeira, a falta do controle de estabilidade. E a segunda foi a abertura da porta lateral traseira durante a batida. A proteção para adultos ficou com uma estrela, com 19,20 pontos de 34 possíveis. E a para crianças ficou somente com duas estrelas, com 26,98 pontos de 49 possíveis. E em primeiro lugar, não vamos comemorar desta vez, pois esse ranking não é um motivo de ter orgulho, e sim de pensar o que podemos melhorar nesses carros, dos engenheiros trabalharem mais para trazer mais segurança para nós, consumidores. Ele teve resultado próximo ao do Mobi, sendo uma estrela para adultos e duas para crianças. A diferença é que o Nissan teve a sua estrutura avaliada como instável durante a batida, e por isso mereceu uma pontuação mais baixa que a do Fiat. Ele ficou com 20,11 pontos de 34 possíveis para adultos, e para crianças ficou com 21,98 pontos de 49 possíveis. Obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. E eu peço encarecidamente, por favor, que curtam, compartilhem, enviem para os amigos, para os mecânicos que você conhece, para a família toda, por favor. Pois isso ajuda bastante a gente e a nossa divulgação. E eu, Gabriel de Moraes, agradeço que você tenha ficado até aqui. E até a próxima semana, teremos vídeo novo na segunda-feira.